Luciano, Robertinho, todo mundo, caralho! Luciano, Robertinho. Meu Deus do céu. Pode ser bozeiro. Marquinhos! Oi, tudo bom? Sou eu. Qual foi, Eli? Alucinado. Eli, as notícias... Não são boas! Aí, cara. Você tá ruim, Eli? Que loucura, irmão. Não sou burro, desculpa. Alguém entrou com a bermuda molhada aqui. Foi eu. Eu tava quase que pelado. Vai ficar feio da manhã, vou pendurar ali pra você, tá? Obrigado. Arrasou, Pedro. Muito obrigado. E essa coelha aqui? É minha também. Tem que pendurar também, né?